Game Over DJ Rei na produção O mais bravo de São Paulo Game Over Soca na minha buceta Game Over Toca na minha buceta Puxar meu cabelo, me chama de puta Dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta você me machuca Ai caralho que tanta loucura Game Over Game Over Game Over Game Over DJ Rei na produção O mais bravo de São Paulo Game Over Soca na minha buceta Toca na minha buceta Toca na minha buceta Toca na minha buceta Puxar meu cabelo, me chama de puta Dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta você me machuca Ai caralho que tanta loucura Me bota Game Over 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 Obrigado.